Fala meus amigos tudo na paz tudo bem com vocês para quem não me conhece meu nome é Wallace do canal café no sertão e o vídeo de hoje a gente vai mostrar para vocês nosso amigo Laércio da cidade de Cafarnaum ele que mexe com abelhas né então se ele me mandou alguns vídeos aí autorizou postar no canal alguns vídeos aí de abelha e já lembrando galera ele também tem um canal é o canal dele é por amor à natureza vai estar aqui eu vou estar postando aí o o canal dele e também vai estar na descrição do vídeo aí você que não é inscrito no canal dele se quiser se inscrever aí para dar uma força para ele aí a gente vai fazer dois vídeos um vídeo que é sobre abelha e eu vou postar outro vídeo sobre cobras que ele também é ele mexe com cobra resgata cobra aí em situação de perigo e algumas cobras que está nas casas do pessoal né pessoal liga para ele vai parar e resgata e solta e às vezes entrega para o pessoal do meio ambiente e o pessoal faz a soltura também e já pedindo a você que não é inscrito no meu canal já se inscreva já deixe seu like comente compartilhe e está pegando ela colocando esse balde o que abelha e abelha e abelha demais para isso coisa mais bonita abelha e ligou aí pessoal abelha aqui ó frente para vocês tirar foto e desafiar o cara aí ó que é abelha tá vendo abelha aí ó desafiar aí ó vou lá bem aí ó ó ó eu falei para vocês que ia desafiar o cara e aí agora e aí tem coragem ó pra isso aqui mais uma vez ó ó desafiando o cara aí das abelhas aí ó valeu beleza bom dia a geleia abelha tem mel e aqui e começando a fazer meia você pode ver ó levantar um quadro aqui é um quadro aqui vocês verem Tá começando a fazer mel, olha Não tá bom tirar ainda não Tá quase no ponto É sem fogo Pra não estressar as bichinhas Fazendo revisão aqui nas abelhas Aqui é a abelha Aqui vocês estão vendo Aqui vai ser uma rainha Esse casulo maior aqui vai ser uma rainha Tá gravando já? Tá gravando? Tá gravando? Tá gravando? Não sei, vem aqui Tá, não tá? Tá começando a fazer mel Ópa aí, coisa linda Tô começando a fazer mel aí, ó Essa aí daqui mais um mês já tá coisada, não tá? Essa nem cera não tinha, eu botei um pouco de cera Tô começando a fazer, sabe? Dá uma rodadinha aqui nas abelhas mais uma vez Vocês estão vendo aqui esse casulo maior aqui, ó Isso aqui vai nascer uma rainha É porque não tem rainha na casa ainda Vai nascer uma rainha aqui, ó Como é que tá da abelha aí, ó Aí aqui vai nascer uma rainha Esse casulo grande aqui vai ser uma rainha Comer mel, comer mel da abelha aqui tem fogo Bora comer mel E agora tem até aqui as cábulas Aqui Não, 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 não Deixa eu ver aí, mostra aí Deixa eu ver aí Deixa eu ver aí Deixa eu ver aí Olha o meu caindo aí, né? Deixa eu ver aí 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 Tchau. 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 Tchau.